Música Boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos a República XT. Hoje o programa é especial porque ele é um programa que encerra a temporada, a primeira temporada do República XT. Isso mesmo, estamos encerrando essa temporada, muito obrigado a vocês que vêm nos acompanhando, que nos assistindo aí pelo canal 20 da NET, quem nos assistiu também pelo Youtube, muito obrigado. Continue nos assistindo aí pelo Youtube, é só digitar República XT no Youtube, que você vai assistir todos os programas dessa primeira temporada do República XT, tá bom? Bom, vamos assistir o nosso programa, hoje nós fomos em duas, em dois eventos em Ribeirão Preto, né? O Stock Car e o Peruada. Vamos começar de Peruada? Vamos lá, Peruada pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok. Agora vou fazer o que está aqui. Agora vou fazer o que está aqui. E aqui está aqui, né? Então, isso é muito bom. E aqui o que é que eu estou assim? Não vá insistir para que eu tenha que diria que eu tenha que estar aqui. Eu vou te dar uma receita para que eu não peguei. Eu vou te dar uma receita. Um, então, é isso aí que eu vou falar. Vou te dar uma receita, Adriana. A gente vai... Eu vou te dar água por trás. O quê a gente tem esse pap jogo aqui? O que eu não vou te dar um... Eu 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 vou te dar um... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.